Cocô Django, aê! Não vai voltar na Mini Fire! É nessa fase que tem a cereja que faz! Cereja! Nossa, a melhor fase! Deká... é... Deká... qual que é? Deká Django, 64... Congo Django é isso mesmo! Muito grande que a fase! Como é? É que tem a música... Ai, tá brigoso aqui! Tô brigoso! Ai, ai, tá brigoso! Ai, ai, tá brigoso! O que é? Vai, vai.... Minify! Soio! 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 Minify!